Sinto muito, mas não posso ficar Esperando por você Minha história tenho que contar O mundo precisa saber O que passei, o que chorei O que sofri por aí afora Voltam palavras no coração Ou não, mas eu nunca tive intenção Não te feri, você Já love, já love, protectors Hey, hey, hey God love, God love, protectors Hey, hey, sha na 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 Já love, já love, protectors Hey, hey, hey Sha na 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 Já love, já love E aí guitar solo 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 guitar solo